Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O tema de hoje, o conhecimento do mal e do bem. Isso é bom, bom teminho. O que é o bem? Todo o bem que está em nós. O que é o bem? Conhecimento do bem. Que tu és um abençoado, que estás completo, está isso, está aquilo, imagina. Paulo disse, de todo o bem que habita em nós. É demasiado o bem. És um tesouro, imagina. E o que é o mal? Pois o mal é Satanás, o diabo. Mas apóstolo Satanás foi destruído? Correto. Foi destruído, mas deixou dois atributos em teu corpo. Esses atributos se chamam trevas. O que é trevas? Falta de luz. Treva, luz. Treva é o que você desconhece. O que você desconhece, falta luz a isso. Falta conhecimento. Então, por te faltar conhecimento, comete um montão de erros. Por quê? O teu corpinho. Então, o que é o diabo? O diabo é os desejos de tua carne. O gênero diabo, escrito com D minúsculo. E então, em ti estão atributos satânicos e atributos diabólicos. Ainda que tenha sido destruído, totalmente destruído, ele não pode fazer dano à tua identidade espiritual. Mas, se tu não te educas e aprendes obediência, então vai sofrer coisas... Olha, eu tenho sofrido, eu tenho sofrido. Porque, às vezes, a pessoa estira muito uma decisão que tem que ser tomada. Então, devendo ter tomado... Lembra esse verso que diz, para que Satanás não leve vantagem sobre nós? Não é que Satanás exista. É que leva vantagem nos atributos que deixou em tua mente. Então, você esperando que a coisa mude, que a coisa mude, que a coisa mude. Então, está vendo? Em outro lado, por exemplo, em outro lado diz... Logo Satanás estará esmagado debaixo de vossos pés. Eu não vou falar assim. Vamos encontrar o verso bíblico. Romanos 16, 20. Veja o que diz. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. Mas não esmagou na cruz. Não, isso foi uma bofetada que lhe deu na cruz. E agora tu és tão importante que debaixo dos teus pés ele vai esmagá-lo. Você se dá conta do que falta de conhecimento? Aqui, assim estão os pentecostais repreendendo o demônio. Se passam ainda no serviço. Te repreendo, Satanás. Isso é um demônio de glutonaria que tu tem. Isso é um demônio de álcool. Isso é um demônio de... De sexo. E a tudo põe. Não. Quando diz aí... Logo, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. E veja o que diz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O conhecimento seja convosco. Porque quando tu conhece, que é o que eu pretendo esta noite, que o tenha bem esmagadinho debaixo dos teus pés. Para que o esmagues? Como vai esmagá-lo? Com os teus pés? Pá, pá. Imagina, todos esses romanos por falta de conhecimento. Esses versos pegam esses evangelistas aí. E dizem, ele não sabe, não conhece a Bíblia, não conhece o pacto. Lá, Paulo disse que logo esmagará Satanás. Isso é futuro. Quer dizer que Satanás ainda existe. São burros. São ignorantes. E então você... A tua poesia de... Diabo tá vencido, o pecado foi tirado. Vai... Essa musiquinha é boa, essa poesia é boa. Mas você tem que ir além. Tu tem que se adiantar. Porque vai seguir dando cabeçada. Tem que fazer senda direita aos teus pés. Porque senão você vai seguir dando tropeço. O que que aconteceu? O mesmo que aconteceu no ano passado. Você tem que aprender a imitar o proceder de uma boa vaca. A vaca não tropeça duas vezes no mesmo lugar. Sim, isso dizem aqueles que cuidam de gado. Que a vaca vai cair, se machucou bastante. Então por ali ela não passa mais. Uma vez bastou. E então a outra coisa é Hebreus 2.14. O famoso Hebreus 2.14. O que diz? Assim que por quantos filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Para destruir... Por meio da morte é o que tinha o império... A que tinha as legiões de demônio que entravam nos porcos. Isto é o diabo? Não, o império da morte. Que Cristo deu morte à morte. Então aí Satanás foi destruído. Quanto ao aspecto de quando você parte do corpo, os católicos dizem... Não, que tu tem que ir fazer uma limpeza. Tem que ir ao purgatório, porque esse espírito está manchado. Então tem que ir no purgatório para se expurgar e ir lá te dar uma transferência. E então quando morre o indivíduo tem que fazer a missa de quê? Toda essa porcaria de Roma, todo esse lixo religioso católico que me tem até aqui... Porque abusam das pessoas. Quando Cristo morre, tira a morte. E você já não tem que estar com essa porcaria de que se batiza criança para que quando morra... Que não vá para o limbo. Todo esse lixo, tem que tirar todo esse lixo, não pode seguir nessa ignorância. Então nesse aspecto, o diabo foi destruído. No outro aspecto, Satanás... Você o esmaga debaixo dos teus pés. As trevas, o desconhecimento. Deixa eu ver o que eu tenho mais por aqui. Romano 5.12 Diz que... Tirou... Diz... Hebreu 2.14 Esqueci Hebreu 2.14 Para destruir ao que tinha o império... De quê? Da morte. Agora veja o que diz Romano 5.12 Portanto, como o pecado entrou no mundo por um demônio... Por um homem... E pelo pecado, o quê? Pelo pecado, o quê? Então, quem trouxe a morte? Esse homem? Pois esse homem era Satanás, que é Adão. Adão, quando foi tirado por terra, o primeiro homem, vosso pai, Adão... Vosso pai é o diabo, por isso é que você parece tanto com o diabo... Porque... Você já viu essa gente que diz... Ah, esse aí é um diabinho... Pode escrever... Porque... Aqui, Adão... O que acontece é que as pessoas... Voltamos ao mesmo... São os ignorantes e... Ah, eu disse... Eu vou me burlar do sistema... Bom, a Bíblia diz assim... Deus se burlará deles... Deus rirá... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Deus se burlará... Vou me burlar... Porque Adão foi... Aquele que enganou Eva... A mulher não foi enganada... Perdão... A mulher não foi quem enganou... A mulher foi enganada pelo homem... E quem era esse homem? Adão... Então, o pecado entrou no mundo... Pelo diabo... Por um homem... Então, por esse homem entrou o quê? A morte... Então... Quando Cristo morreu... Destruiu por meio da morte... Aquele que tinha... O império da morte... Isto é... Ao homem... Ao homem diabo... Tamo... Esse... Até aí, tudo vai bem... Efésios 6, 12... Aqui... Aqui é onde nos acusam de... Ei, olha... Ele tem uma legião... Que tem agarrado pela nuca... Olha... Porque não temos luta... Contra carne e sangue... Se não contra principados... Contra potestades... Contra os governadores das trevas... Do céu... Da onde são? São daqui de baixo... Olha... O papado é uma potestade... Porque são poderes... Potestade vem de poder... Então, os homens aqui... Têm poder... Buscam poder... São... Altivezes... Mas são de quê? Deste século... Os pentecostais... E todos esses carismáticos loucos... Pois apresentam... Uma guerra... Guerra nas estrelas... Assim, com o demônio... Então, a igreja aí... Então, Hollywood... Apresenta lá... A menina que está em demoniário... E... E... Começa a espumar pela boca... Tudo isso é carne... Não... Que eu a vi vomitando... Se eu te digo vomita... Se te mete aí isso... E você pode acabar vomitando... Pois então... Põe de novo o verso, por favor... Diz... Contra... Deste século... Contra... Hostas espirituais... De maldade... Aonde? No céu... Nas regiões... É aqui... Tudo isso está aqui embaixo... As regiões celestes... Portanto... Tomai... Armadura de Deus... O conhecimento de Deus... Para que as trevas vão embora... Aqui estamos te dando... Armadura de Deus... Agora mesmo estou te dando... Para que possais resistir no dia mau... E... Tendo acabado tudo... Então... Este sistema chamado cristiano... A informação que tem é nula... Não serve... Eles não conhecem o que são demônios... O que é o diabo... O que é Satanás... E então... Não chegam ao pleno conhecimento? Então... Vamos buscar... Hebreus 5.14... Porque já começamos a terminar... Hebreus 5.14... Mas o alimento sólido... É para os que alcançaram o que? Estamos aqui... Isso é o que fazemos agora... Tratando de alcançar maturidade... Alimento sólido... Para os que alcançaram maturidade... Para os que pelo uso... Tem os sentidos... Exercitados... Exercitados... No discernimento de que? Sim... Já... Nós... Temos dado muito exercício... De que estamos perfeitos... Estamos completos... É... Estamos... Estamos equipados... Já se regou... Que o pecado foi tirado... Já... Até as nossas crianças... Respondem à imprensa muito bem... Quanto ao bem... Agora... O discernimento do bem e do mal... Aí... Aí eu tenho tido que crescer... Porque eu não vim crescido... Perdoa-me... Eu vim como tu... Chegaste... Ignorante... Terco... Estúpido... Não sabia nada... Pertencia ao sistema religioso... Eu via demônio... Uma vez... Estava subindo num culto de oração... Que terminava meia noite... E a luz lá atrás queimou... E quando eu subia... Vi um cachorro... Rapaz... O cachorro era um... Grandão desse... Fez assim... Me dando carinho... E o carinho por pouco... Derruba o edifício... E o carro completo... Porque a pessoa padece de medo... Aí... Às vezes a luz como que... A escuridão... Às vezes me dava medo... O que? Ainda você dá medo isso da luz? Está alimentando... A companhia de energia elétrica? Está pagando mais eletricidade... Indevidamente? Então... É... Olha... Isto... Isso eu não te digo a nível de mestre... Eu te digo a nível de sofrer eu... Pessoalmente... Eu tenho sofrido... Porque... Como é que eu vou dar exercício ao conhecimento do mal? Se não padeço por ele? Aqui eu não estou reganhando... Nem estou ensinando... Melhor... O que eu estou fazendo é compartilhando contigo... É porque a pessoa comete tantos erros... Por causa da... Da carnezinha... Ou pelo desconhecimento do mal... Quando você toma uma decisão má... Essa decisão te faz tomar outra decisão... E depois você não sabe como se enfrentar... Então... Tu tens que entender... Que quando tu faz algo mal... Tem que enfrentar te dizer... Não, não... Eu estou mal já... E se tua mulher... Não... Tu estás mal... Estou mal... Ajuda-me nisso... Segue amando-me... E ajuda-me... Enquanto eu me corrijo... Porque eu estou mal... Já... Eu quero progredir... Eu quero melhorar... Tem um corpinho que não me ajuda muito... Mas eu já estou conhecendo o discernimento... E dando exercício ao mal... Ao satanás que José Luiz trouxe posto... Que se chama trevas... Satanás significa ausência de luz... Você não vai seguir pensando num diabo... Com tridente... Com coisa... Não... Isso é um anjo belíssimo... E era obediente... Até que se achou nele maldade... Ele era obediente... Tudo ia bem... Então... Tu és um anjo belo também... Mas... Lembra que as trevas em ti... Te fazem cometer um montão de erros... E então os desejos da carne... Que são tão gostosos... Na verdade... Para a carne... Começa a funcionar... E te envolve... E fazem de ti... Pode esquecer... E depois você se sente tão mal... Que se não tem ninguém que te ame ao lado... E te compreende... E te perdoe... E te deu um pouquinho aí... Não, não, não... Tranquilo... Eu sei que tu é bom... É que estás enredado... Conho... Tu sabe... Essa luta não é fácil... Olha... Aqui podemos falar assim... Nas igrejas por lá... Tudo isso é... Tu vê esse papo aí... Benedito dizendo... O sacerdote que nós peguemos em pedofilia... Eu perdão pra ele... E ele mesmo é um infeminado... Ele mesmo tá fazendo a mesma coisa... Mas a frente tem que aparentar... Aqui não se aparenta... Aqui tu não podes aparentar... Aqui a palavra vai te cortar... Seja eu... Seja quem seja... Temo que andar com a verdade... Vamos lá, Padre! Olha... Você sabe por que as igrejas por aí se destroem? Porque sempre estão tapando... E aqui não passou nada... E quando o pastor comete um erro... Não, não... Olha... Cobre-me aqui... Diga que eu não tava... E começa a empacotar... E começa a cobrir... E aquele cobre aquele... E esse mente por aqui... E quando vem ver... Tem um... Sabe pra fora aí de... Quando explode a coisa... Aí se partiu a igreja em pedaços... E terminou... Agora... Que bom é ser honesto... Que tu sejas honesto com tua esposa... Com tua noiva... Com teu irmão... Com esse... Com aquele... Olha... Eu... Em verdade... Olha... Eu aparento... Eu... Olha... Não confio na minha carne... O que eu necessito é conhecimento... Tirar as trevas pra fora... E fazer senda direita para meus pés... Para que o coxo... Porque tu és um coxo... Para que o coxo não saia... De quê? Aqui não tão dizendo que tu tá... Aqui você tá sendo chamado de coxo... Porque Deus só chama coxos ao reino... O que você tem que fazer é... Comprar uma boa muleta... E aqui as muletas são grátis... Mas você não pode se... Seguir dando... Tropeçando com... No mesmo local... Com a mesma parte... Imagina... Temos que... Olha... O alimento sólido... É para os que alcançaram maturidade... Os que pelo uso... Tem discernimento no conhecimento do bem... Que bom o bem, verdade? Daqui pro céu... Isso já... Daqui pro céu... Olha... Recebi um correio de uma abençoada que disse... Aposto... Olha... Aqui eu fui numa igreja... Levo duas semanas... Então havia um senhor do meu lado que me dizia... Olha... Ah... O pecado não existe... Sim... Não existe... Sim... Não... Não... Não existe... Agora... Então você pode fazer... E tal... E não se conta como pecado... Bom... Eu tive que mudar de cadeira... Porque eu acreditava que todos estavam iluminados aqui... Bom... Iluminados sim... Mas não destapados... Então as mulheres tem que ter cuidado... E os homens tem que ter cuidado... Porque entramos a crescer em graça... Cuidado... Isso aqui é o pior... Tu tem que entender que aqui todo mundo está tratando de crescer... E Deus chama a coxos... E a débeis... Não... Que estamos na verdadeira igreja... É aí onde chegam os pacientes... Na verdadeira igreja... Esse é o hospital... E podemos nos ajudar... E podemos crescer... E não importa o tempo que tome... Depois que tu vê que a pessoa está tratando... Não, não, não... Espera aí... Deixa-me tratar outra vez... Deixa-me seguir... Essa é a ideia... Se não vai seguir... Olha... Crescendo em graça... Daqui para o céu... Estou abençoado... Estou completo... Livre do diabo... E então... E vai seguir tropeçando... Eu sempre me portei bem... Sempre... Toda a minha vida... Na lei... Quando descobri a graça... Ah... E... Mas... Não é... Olha... Eu me portei bem... Presta atenção... A maldade... Não está naquilo que você faz... Eu me portei bem... Porque tinha um medo de ir para o inferno... Então reprimia... Mas isso estava aí... É como as mulheres... Essa religiosa... Que passam pelo salão de beleza... E dizem... Te repreendo, Satanás... Mas... Quando vê o cabelo dela mesma... Ela diz... Como eu gostaria de entrar aí... Dar-me um bom toque... Mas a igreja me pega... Bom... Em Hartford... Conectico... Havia uma igreja... Quando as senhoras entravam... A pastora cumprimentava assim... Para ver se tinha pintado as unhas... Santidades... Em termos de santidade... A igreja americana morena... Quando chega uma mulher... Com uma saia curta... Isso... Levam ela... Um paninho... Que se chama... Modesty cloth... Ou seja... Pano modesto... Para tapar... Que a mulher não vai tentar alguém... Quando passe... É... Tem igrejas assim... Então... Pois... Todas se põem o pano... O problema é quando saem... Que não pode levar o pano... Porque eles tiram... Não, não... Deixa o pano aqui... Toda essa hipocrisia... Toda essa hipocrisia... Passam isso na igreja... Aqui não pode haver hipo... Não nos pode dar hipo... Aqui tem que lidar... Como dizia... A calção... Que tal... Temos que progredir... E buscar a forma de melhorar nossas vidas... Então... Satanás... É um jornal... De ontem... Destruído... O único poder que ele tem... É aquele que você dá a ele... Por isso é que Paulo diz... Não deis lugar ao diabo... Mas o lugar quem dá é você... Não deis lugar a tuas concupiscências... A tuas debilidades... Segunda carta aos Coríntios 2.11 Para que Satanás... Não leve vantagem alguma sobre nós... Pois não ignoramos suas maquinações... Você lê esse verso aí... Ele diz... Olha... Tá vivinho por aí... Mas você sabe... Qual era... Se você ler três versos antes... O contexto... Busca aí o verso 8... Ou 9... Ah... Ok... Lembra de Tito? Que foi surpreendido... Tendo relações com sua madrasta? Lembra que dois mil anos atrás... Surgiu uma situação... Por isso é que existem esses problemas... Hoje de um homem com 30 mulheres... Como é que se chama isso? A poligamia? Porque isso vem de gente... Que quer calcar a senda antiga... Então nesse caso... Nesse caso Tito... Havia cometido um erro... Então os de Corinto... Que eram... Gente bem carnal... Ele não escreveu como espirituais... Pois... Estava menosprezando a ele... Pelo erro que ele cometeu... Ele já havia se restituído... Então Paulo diz... Pelo qual rogo-vos que confirmeis o amor para com ele... Porque também para esse fim vos escrevi... Para ter a prova de... Se vós sois obedientes em tudo... E ao que vós perdoais... Eu também... Porque também eu... Eu o que perdoei... Se algo perdoei... Por vós o fiz... É em presença de Cristo... Para que Satanás não leve vantagem alguma... Está falando... Como é que Satanás leva vantagem... Quando você não perdoa um irmão... E quer destruí-lo... Porque você sabe uma debilidade dele... Está dando lugar a Satanás... Sabe por que está dando lugar? Porque... No aspecto... Há anjos... Há anjos que estão... Olhando o teu comportamento... De estar maltratando aos demais... E... Não perdoando... Então... Quando tu julgas em sobremaneira... A esse que tu julga... Ele também tem seu anjo... E esse anjo te pega... E te faz passar por uma... E você não sabe nem por que está passando... Não sabe por que está passando o que está passando... E é que você maltratou alguém no passado... E tu lastimaste... E tu passaste... Ou pisoteaste a ele... E feriste a esse irmão... Então essas coisas às vezes... O anjo te... Então... Teu anjo te defendendo... Mas... É que tem que haver justa retribuição... E tu não pode... Questão de que ninguém te viu... Lembra o que disse... Olha... O discernimento do mal... É... A iniquidade... Maquinação... E pré-meditação... Porque... Tu não faz algo assim... Tu primeiro... Pensa... E te chegou... E algo te diz... A voz te diz... Tem cuidado aí... Então você vem e se perdoa... Não, não... Tá bem... Não, não... Apaga isso... E então... De repente você... Pá... Entra na maquinação... Bom... Eu vou fazer isso... Vou ligar... Vou ali... Vou lá... E começa a fabricar... Tua maquinação... E então... Quando tu chegas ao feito... Lembra quando Jesus disse... Moisés disse... Que com cometer adultério... Deve ser apedrejado... E esculpado... Mas eu digo... Porque viria um pacto melhor... Mas eu digo que... Somente desejando no seu coração... Ou desejá-lo... O que é aqui? Tudo... Né? Com só desejá-la... Ou desejá-lo... Em tua mente... Já cometeste... Por quê? Porque já fabricaste uma iniquidade... O que te falta é fazê-lo... Agora o fazê-lo... Te traz outras consequências... Mas sem fazê-lo... Já tens consequência... Porque está... Fazendo algo que não é devido... Olha aí... Tem assunto da graça... Vamos para a igreja legalista da esquina... Vamos congelar nossa mente lá... Com jejum e oração... Olha... Lá podemos orar... Terça... Podemos ficar de joelho... Toda... E toda essa informação que eu dou... E põe de lado... Não... O diabo está me vigiando... Tenho que repreender ao diabo que está me vigiando... Eu não sou o culpado, pastor... Foi que se entrou um demônio em mim... Olha... E era um demônio forte... Não fui eu... É que era uma estratégia de um general... Graduado... Nos quintos... Ardente do inferno... Assim é que eles lidam os pentecostais... Todas essas religiões lidam assim... Toda essa gente... Que crê em exorcizar e tudo isso... O que é que você está exorcizando? Não... Para que ele esteja bem... Não... Ele está bem... É que ele acariciou... Maquinou... Premeditou e funcionou... E logo disse... O demônio me fez fazer isso... É... É verdade... Foi o diabo... Ah, papai... A carne se veste de muitas coisas... Esse é o departamento de caretas... Ou disfarces... Ou disfarces... Máscaras... E aí... E aí não podemos nos meter... Porque nesse departamento de fantasias... Nós não cabemos... O Ministério Crescendo em Graça não cabe aí... Porque nós não estamos tapando nada... Nem estamos com tapumes... Nem com desculpas... A verdade é a verdade... A verdade é... Pela... Verdade... Carinhos... Bênçãos... Sim... Deus lhes guarde... Graça e paz... Ou abençoados... Abençoados... Vamos estar em pé... Vamos... Aplausos... 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 Obrigado.